Ei, mané, ei, mané, quer sentar, quer? Ei, mané, senta aqui, mané Ei, mané, quer sentar, quer? Ei, mané, senta aqui, mané Senta aqui, mané Hoje eu tô muito educado Toda mulher que chega eu convido pra sentar E elas falam muito obrigado Depois que vai embora, sempre pede pra voltar Tu quer sentar? Então senta aqui Sentando em mim Quer sentar? Então senta aqui Tu quer sentar? Então senta aqui Sentando em mim Quer sentar? Então senta aqui Senta aqui Falei, burzão, eu quero pra você produzir essa Hoje eu tô muito educado Toda mulher que chega eu convido pra sentar E elas falam muito obrigado Depois que vai embora sempre pede pra voltar Tu quer sentar então senta aqui Sentando em mim Quer sentar então senta aqui Sentando em mim Me quer sentar então cê tá aqui Tu quer sentar então cê tá aqui Se eu também me quer sentar então cê tá aqui Tchau